E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo E sobe a serra em alguns momentos Até a Grande São Paulo e a capital também Que viverá um tempo nublado 24 graus no litoral 23 na capital O interior não dá bola para isso Continua com tempo seco E temperaturas de 28 a 30 graus aproximadamente Tempo melhor amanhã Gradativamente começa a esquentar O sol aparece em vários momentos 27, 28 graus no litoral Mas volta a aquecer mais Na sexta-feira 31 graus E volta a chover no fim de semana Aquilo que está no Rio Grande do Sul Uma nova frente fria se forma Vai sair para o oceano E vai interferir também Sobre a faixa leste e as praias de São Paulo Não esqueça uma blusa para de noite E guarda chuvas para o dia de hoje Um abraço a todos